COFAM 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 Ouvir 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 Vela 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 Choro 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 Chão 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 Café 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 Dormir Dormir Sim 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 Mudança 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 Período de férias Com fome Com fome Ouvir Ouvir Vela Vela Choro Choro Chau Chau Café Café Dormir Dormir Sim Sim Mudança Mudança Período de férias Período de férias Régua 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 Salada 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 Colina 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 Suco 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 Deus 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 Errado 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 Pronto 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 Coelho 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 Círculo Círculo Dedo 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 Régua Régua zalada Salada 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 Colina Coelho Colina Suco Suco Deus Deus Errado Errado Pronto Pronto Joelho Círculo Círculo Dedo Dedo Som 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 Dedo 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 Tocar 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 Ovalha 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 Ilha 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 Olá Cibonete 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 Vender 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 Caso 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 Som 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 Leão 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 Tocar 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 Ovalha 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 Deixei 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 Ilha 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 Olá 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 Cibonete 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 Vender 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 Caso 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 FAMÍLIA 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 CLUBE 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 Primavera 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 Não 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 Conversa 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 Brinquedo 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 Uma vez 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 Ellen Família Família Clube Clube Primavera Primavera Não Não Conversa Conversa Brinquedo Brinquedo Uma vez Uma vez D D A A Os Os Export 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 Corte Começar 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 Banco 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 Precisar 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 Concede 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 Terminar 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 Gelo 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 Idiota 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 Casa 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 Igreja 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 Exporte Exporte Começar 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 Banco 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 Precisar 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 Concede 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 Terminar 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 Gelo Opico Gelo 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 Juntos Juntos Novamente Acontecer 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 Moeba 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 Senhora 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 Buraco 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 Perderes 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 Meio Cozinha 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 Muitos Muitos Junte-se Junte-se Novamente O Obviamente Acontecer Acontecer Moeda Moeda Senhora Senhora Buraco Perder-se Perder-se Maio Maio Cozinha Cozinha Muitos Muitos Sonho 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 Perna 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 Introduzir 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 Peça 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 Perigoso 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 Entre 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 Morrer Mulher 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 Vista 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 Neve 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 Avião 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 Sonho Sonho Perna 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 Introduzir 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 Peça 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 Perigoso 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 Entre Entre Seat Muitos Melder Merda Quima Doria Perna Aprils J Avião Dó 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Escritório 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 Boa 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 Pássaro 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 Colocar 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 Depois 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 D Depois D Depois D Cabeça 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 Fazenda 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 Cheveiro 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 Dom Dom Fazer compras Fazer compras Fazer compras Escritório 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 Boa Boa Pássaro Pássaro Valol Colocar 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 Cheveiro Cheveiro Fora 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 Empurrar 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 Largo 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 Cantar 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 Crescer 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 PILOTO 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 RECIOSO 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 GASTAR 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 porco 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 mão 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 fora fora empurrar empurrar largo largo cantar cantar crescer crescer piloto piloto receoso receoso gastar 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 porco porco mão 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 minuto 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 pescoço 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 queimar 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 ótimo 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 Cesta 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 Enviar 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 Maio 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 Novo 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 Dança 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 Ontem Ontem Minuto Minuto Pescoço 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 Queimar Queimar Ótimo Ótimo Cesta 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 Enviar 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 Maio Maio finden Novo 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 Dovo Dança Dovo Dança Dovo Novo Novo Dança Mantaiga 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 Esquerda 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 Mangaiga 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 Cão 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 Prato 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 Sal 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 Selva 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 Açúcar 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 Carimbo 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 Gosto 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 Mantaiga Mantaiga Esquerda 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 Prato Sal Sal Selva Selva Açúcar Açúcar Carimbo Carimbo Gosto Gosto Forma 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 Rio 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 Vista 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 Placa 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 Balanço Mundo 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 Chavo 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 Posso 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 Ar Encontrar 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 Forma Forma Rio Rio Vista Vista Placa Placa Balanço Balanço Mundo Mundo Chave Chave Posso Posso Ar Ar Encontrar Encontrar Jardim 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 Sombrio 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 Muito 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 Azul 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 Vegetal 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 Encontro 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 Botão 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 Computador 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 Luta 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 Chuva 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 Jardim Jardim Sombrio Sombrio Muito Muito Azul Azul Vegetal Vegetal Encontro Encontro Botão Botão Computador Computador Luta Luta Chuva Chuva Ponte 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 Sopa 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 Cor 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 Dinheiro 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Ponte 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 Longo 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 Coisa 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 Ganhar Ganhar Punt Punt Sopa Sopa Cur Cor Dinheiro Dinheiro Com licença Com licença Ponto Ponto Longo Coisa Coisa Televisão Televisão Ganhar Ganhar Tijela 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 Nuvem 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 Barco 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 Somente 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 Repetir 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 Dicionário 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 Noite 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 Perto 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 Tambor 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Tigela Tigela Nuvem 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 Barco Barco Somente Somente Repetir 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 Dicionário Dicionário Noite Noite Perto 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 Tambor 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 Em linha Rita Em linha Rita Par 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 Urso 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 Lua 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 Leitz 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 Acampamento 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 Tamaño 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 Violino 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 Como 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 Juntos 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 Vapor 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 Par Par Urso 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 Lua 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 Leite Leite Acampamento 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 Tamanho 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 Lua Tamanho 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 Gold organizational Tamanho Vapor Falar 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 Leve 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 Pogás 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 Serviço 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 Fresco 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 Rocha 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 Experimentares 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 Vejo 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 Eu 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 Contar 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 Falar 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 Leve Leve Pogás Pogás Serviço 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 Experimentar Vejo Vejo Eu Eu Contar Contar Olum 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 Nort 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 Ensinar 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 Menina 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 Amor 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 Aldeia 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 Teto 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 Femoso 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 famoso lavo 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 araia araia areia areia óleo óleo norte norte ensinar ensinar menina menina amor amor aldeia aldeia teto teto famoso famoso lavo lavo areia areia modelo 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 ris 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 escolher 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 bietz 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 Bilhete Baixa 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 Bravo 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 Pé 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 Cava 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 Frente 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 Modelo Modelo Rir Rir Escolher Escolher Bilhete Bilhete Baixa Baixa Bravo Bravo Pé Pé Cava Cava Grande Grande Frente Frente Sa 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 Dirigir 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 Cedo 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 Topo 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 Taxi 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 Até 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 Divo 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 DIV BORDE 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 FAZ 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 USAR 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 SÓ SÓ DIRIGIR DIRIGIR CEDO CEDO TÓPO TÓPO TÁXI 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 ATÉ ATÉ DEVO DEVO BORDE 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 FAZ 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 USAR 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 CÁRTA 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 FÁZI PUNA RAPIDES 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 MÚSICA 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 Presente 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 Vášu 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 Ekip 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 Equipe Lento 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 Caneta 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 Então 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 Acima 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 Carta Carta Rapidez Rapidez Música Música Presente Presente Baixo Baixo Equipe Equipe Lento Lento Caneta 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 Então Então Acima Acima Maçã 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 Irmão 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 Sul 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 Doce 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 Faço 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 Treminho 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 Cufinho 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 Radio Rádio 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 Nadar 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 Maçã Madeira Madeira Irmão Irmão Sul Sul Doce Doce Faço Faço Caminho Caminho Cofinho Cofinho Rádio Rádio Nadar Nadar Castanho 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 Fora 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 Sujo 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 Boca 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 Oeste Pequeno 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 Da Manhã Café Da Manhã Vanda 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 Guás Guás Frango 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 Castanho Fora Fora Sujo Sujo Boca Boca Oeste Oeste Pequeno Pequeno Café da Manhã Café da Manhã Banda 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 Guás Guás Frango Frango Antes 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 Prática 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 Banco 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 Minha 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 Manhã Março 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 Volta 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 Transportar 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 Descansar 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 Share 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 Chá, tia, 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 antes, 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 prática. Prática, banco, banco, manhã, manhã, março, março, volta, volta, transportar, transportar, descansar, descançar, chá, chá, tia, tia, trabalho, 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 machucar, machucar, machucar. Longe, 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 longe. Homem Facto Mer 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 Mosca 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 Milhão 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 Trabalho 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 Machucar Machucar Longe 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 Mar. Mosca. Mosca. Tozinho. Tozinho. Biblioteca. Biblioteca. Milhão. Milhão. Interruptor. 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 Trazer. 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 Rainha. 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 Mercado. 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 Importam. 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 Importam Flor 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 Ter 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 Fácil 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 Endereço 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Interruptor Interruptor Trazer Trazer Rainha Rainha Mercado 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 Importam Importam Flor Flor Ter 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 Fácil 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 Endereço 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 Esta noite Esta noite Esta noite Onze 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 Obrigado 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 Caminhar 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 Último 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 Acertar Concertar Consertar Consertar Desenhar 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 Conduzir 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 Banho 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 Onze Obrigado Obrigado Abrir Abrir Caminhar Caminhar Último Último Acertar Acertar Consertar 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 Desenhar 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 Conduzir Conduzir Banho 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 Maravilha 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 Mentira 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 Copum 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 Ocultas 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 Fechares 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 Tarde 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 Velho 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 Socorro 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Maravilha Maravilha Mentira Mentira Copo Copo Ocultares 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 Fechares Fechares Tarde 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 Velho 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 Socorro 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 Do que? Do que? Pesado 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 mulher estrada esvaziar 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 corre 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 Leste 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 Tempo 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 Fogão 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 Folha Folha Pesado Pesado Porquê? Porquê? Mulher Mulher Estrada Estrada Esvaziar Esvaziar Corre Corre Leste 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 Tempo Tempo Fogão Fogão Baneca 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 Eles 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 Tigre 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 Barato 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 Faca Vermelho 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 Naquela 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 Sala 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 Fraco 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 Boneca Boneca Eles Eles Tigre Tigre Barato Barato Qualquer 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 Faca 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 Vermelho Vermelho Naquela 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 Sala 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 Morto 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 O O O O Feliz 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 Filha Bambida 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 Bebida Gordura Bebê 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 Gostar 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 Apagador 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 Cazacum 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 Morto Morto Ou Ou Feliz 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 Filha 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 Bebida Bebida Gordura 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 Bebê Bebê Gostar 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 Apagador Apagador Cazacum Cazacum Fino 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 Rápido 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 Plantar 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 Tampa 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes médico 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 branco 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 balão 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 problema 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 o aeroport aeroporto 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 Fino Fino Rápido Rápido Plantar Plantar Tampa Tampa Duas vezes Duas vezes Médico Médico Branco Branco Balão Balão Problema Problema Aeroporto 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 Pintura 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 Creme 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 Tempestade 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 DOCES 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 I I I I Seu 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 Macaco 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 Câmara 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 Piquenique 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 Clima 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 Pintura Pintura Creme Creme Tempestade 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 Doces 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 I I I I Seu 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 Macaco 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 Câmara 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 Piquenique 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 Clima 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 Bem-Vind Bem-vinda Bem-vinda Bely Cidade 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 Exemplo 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 Ônibus 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 Poucos 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 CULHER 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 ENFERMEIRA 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 COZINHAR 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 CONTAGEM 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 SENHOR 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 CIDADE EXEMPLO EXEMPLO ONIBUS ONIBUS POUCOS POUCOS CULHER CULHER ENFERMEIRA ENFERMEIRA COZINHAR COZINHAR CONTAGEM CONTAGEM SENHOR PONT 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 Desculpa Vestir 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 Deslizado 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 A rua A rua A rua A rua A rua Vento 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 País 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Ponto Ponto Boné Boné Esperar Esperar Desculpa Desculpa Vestir 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 Deslizar Deslizar A rua A rua Desculpa Programs Desculpa Vento Vento имости Desculpa Ruce Corr Corr Desculpa Em breve Desculpa 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 20 Duca Em breve Desculpa Garrafa Garrafa Piscina 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 Estar 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 Bolo 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 Ano 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 Justo 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 Vaca 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 Cama 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 Quadrado 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 Motor 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 Garrafa Garrafa Piscina Piscina Estar Estar Bolo Bolo Ano Justo Justo Vaca Vaca Cama Cama Quadrado Motor Motor Arquiris Arquiris Exercício 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 Criança 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 Estúpido 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 Sentir 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 Frequentemente 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 Pai 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 Lançar 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 Quando 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 E se E se E se E se Arquiris Arquiris Exercício Exercício Criança Criança Estúpido Estúpido Sentir Sentir Frequentemente Frequentemente Pai 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 Lançar Lançar Quando Quando E se E se Molhado 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 Ver 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 Comida 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 Excitares 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 Popt 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 Chapeu 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 Estranho 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 Bastão 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 Desperdício 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 Comida Comida Excitar Excitar Pópto Pópto Chapéu Chapéu Estranho Estranho Filho Filho Bastão Bastão Desperdício Desperdício Matamó 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Escrever 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 Quente 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 Que 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Lavar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Eu vou Eu vou Escrever Escrever Giz Giz Quente Quente Comer Que Que Jardim zoológico Jardim zoológico Lavar Lavar Por sorte Por sorte Canto 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 De praia De praia De praia De praia De praia Ovo Noz 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 Sino 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 Sobre 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo galán Calça 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 Costumeiro 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 Alta 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 Canto Canto De praia De praia Houve um Houve um Nós Nós Sino 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 Sobre Sobre Ao longo Ao longo Calça Calça Costumeiro Costumeiro Alta 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 Almoço 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 Apartamento Conjunto 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 Restaurante 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 Também 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 Haja 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 Pegar 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 Curse 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 Negrau 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 Almoço 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 Arroz Arroz Apartamento 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 Conjunto 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 Restaurante Restaurante Também 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 Haja Haja Pagar Pagar Curso Curso Negrau Negrau Com 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 Oro 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 Início 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 Navio 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 Osso 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 Pera 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 Questão 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 Pinho 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 Tulipa 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 Sultrar 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 Com Com Oro Oro Início Início Navio Navio Osso Osso Pera Pera Questão Questão Pinho Pinho Tulipa Tulipa Sultrar 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 Calendário 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 Assento 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 Refeição 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 Diário 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 The 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 Aprender 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 Prata 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 Caminhava 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 Bicicleta 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 Despertar 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 Calendário Calendário Assento Assento Refeição Refeição Diário Diário Dar 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 Aprender 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 Prata Prata Dragon Foray Caminhava 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 Bicicleta Bicicleta Despertar Despertar FIM RELÓGIO 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 BATIDA 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 GRAVATA 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Vai 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 Difícil 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 Ela 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 Visita 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 Lá 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 Fim Fim Relógio Relógio Batida Batida Gravata Gravata O suficiente O suficiente O suficiente Vai Vai Difícil Difícil Ela 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 Visita 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 Lá 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 Registro Lá Registro 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 Capitão 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 Foguete 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 Página 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 Mat 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 Quere 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 Nego Brilhante Folha 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 Portão 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 Vem 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 Registro Registro Capitão Capitão Foguete Foguete Página Página Mate Mate Quer Quer Brilhante Brilhante Folha Folha Portão Portão Vem 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 Cheio 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 Comprar 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 Camisa 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 Olho 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 Amanhã 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 Mandares 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 Lábio 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 Meia 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 Você 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 Cuidado 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 Cheio Cheio Comprar Comprar Camisa 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 Olho Olho Amanhã Amanhã Meia Mandar 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 Lábio Lábio Meia Meia Você 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 Cuidado 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 Compreendo 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 Cabelo 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 Jerão 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 Verão Construir 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 Espanho 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 Aguarde 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 Como Quam 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 Alguns 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 Du 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 Compreendo 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 Cidade Cidade Cabelo 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 Verão Verão Construir Construir Espanhol 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 Aguarde Aguarde Como Como Alguns Alguns Do Do Temporada 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 Nunca 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 Porta 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 Grama 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 Apreciar Apreciar Esperança 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 Guarda Chuva Cruz 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 Amiga 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 Galinha 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 Temporada Temporada Nunca Nunca Porta Porta Grama Grama Apreciar Apreciar Esperança Esperança Guarda-chuva 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 Cruz Cruz Amiga Amiga Galinha 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 Dizer 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 Via 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 Out 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 Gol Golpe 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 Gentil 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 Cinzento 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 Louco Louco Leve 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 Pressa 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 Linha 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 Dizer Dizer Via Via Alto Alto Golpe Golpe Gentil Gentil Cinzento Cinzento Louco 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 Deve 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 Pressa Pressa Linha 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 Ti 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 Quero 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 Friado 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 Garoto 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 Isto 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 Manter 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 Tomate 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 Pato 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 Conhecer 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 Saltar 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 Tio 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 Quieto 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 Friado 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 Garoto 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 Isto Isto Manter Friado 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 saltar rompas 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 pensar 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 ele 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 viagem 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 leva 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 para dentro para dentro para dentro para dentro para dentro cavalo 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 grosso 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 através 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 Nota 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 Rompas Rompas Pensar Pensar Ele Ele Viagem Viagem Leva Leva Para dentro Para dentro Cavalo Cavalo Grosso Grosso Através Através Nota Nota Venha 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 Cheiro 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 Terra 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 Pais 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 Ombro 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar seco 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 Próximo 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 Suéter 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 Casar 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 Venha 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 Cheiro Cheiro Terra Terra Paz Paz Ombro Ombro Lugar Colocar Lugar Colocar Seco 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 Próximo 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 Suéter Suéter Conte Casar 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 타 Prazer 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 Primo E Primo 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 Guerra 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 Corredor 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 Fruta 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 Corredor 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 Veja 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 Mês 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 Impressão 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 Prazer Prazer Primo Primo Guerra Guerra Corredor Corredor Fruta Fruta Gato Gato Pin Pin Veja 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 Mas Mas Impressão Impressão Hora 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 Escola 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 Pat 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 Queijo 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 Caminhão 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 Rosa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Lindo 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 Cega 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 Sapato 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 Hora Hora Escola Escola Pate Pate Queijo Caminhão Caminhão Rosa Rosa Por aí Por aí Lindo Lindo Cega Cega Sapato Sapato Assim 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 Velozes 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 Jovem 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 Escalar 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 Sair 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 Mio 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 Jovem Noticia 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 Estação 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 Agora 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 Assim Assim Velozes Velozes Jovem Jovem Escalar Escalar Sair 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 Mil Mil Notícia 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 Pergunte 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 Estação Estação Agora 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 Montanha 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 Seguro Suave Suave Espaço 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 Parede 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 Saia 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 Metade 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 Dente 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 Debaixo Tubo 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 Montanha 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 Seguro 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 Suave Suave Espaço 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 Pared 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 Ceia Ceia Gottana Metire Metade Metade, dente, dente, debaixo, debaixo, tubo, tubo, toque. Toque, 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 cobertura, 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 cobertura. Lapis, 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 lapis. Batata, batata, batata. Aluna. 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 Bolsa. 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 Aniversário. 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 Matarol. 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 Fita. 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 Ódio, 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 toque, 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 cobertura, 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 lápis, lápis, batata, batata, aluna, aluna, bolsa, bolsa, aniversário, aniversário, metrô, metrô, fita, fita, ódio, ódio, Diversão 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 de gás de gás de gás de gás por 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 fic 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 laranja 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 anel 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 muito de muito de muito de muito de postar 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 rico 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 ainda 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 diversão diversão de gás de gás de gás pôr 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 fique pôr laranja 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 anel 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 muito de muito de muito de postar 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 rico 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 ainda 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 alto 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 estrela 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 verde 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 ao lado ao lado ao lado sorriso 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 tiro 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 Passar 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 Orelha 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 Festa 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 Escova 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 Alto Alto Estrela Estrela Verde Verde Ao lado Ao lado Sorriso Sorriso Tiro Tiro Passar Passar Orelha Orelha Festa Festa Escova Escova Lição 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 Era 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 Limitar 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 Gritar 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 Para 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 Profundo 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 Mover 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 Mesmo 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 Virar 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 Morango 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 Lição Lição Era Era Limitar 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 Gritar 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 Para Para Prova Prova Prof島 Profunden inputs ore Prova Vincos Poderes Poderes ply Tape Sobre Poderes Poderes ها Virar Morango Morango Paz 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 Darf 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 Tornar-se 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 Sempre 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 Ocupado 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 Pessoas 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 Genela 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 Cenário 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 Saia 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 Chão 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 Paz Paz Garfo Garfo Tornar-se Tornar-se Sempre Sempre Ocupado Ocupado Pessoas 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 Genela 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 Cenário 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 Centação Tornar-se ממ� Colega de classe Grupo 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 Semana 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 Porquê 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 Pupel 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 Caixa 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 Fumaça 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 Cadeira 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 Viver 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 Colega de classe Colega de classe Grupo Grupo Semana Semana Porquê? Porquê? Papel Papel Caixa Caixa Fumaça Fumaça Cadeira Cadeira Quem Quem Viver Viver Estude 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 Mapa 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 Chantar 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 Todos 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 Certo 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 Aqui 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 Inverno 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 Perdão 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 Asa 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 Bola 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 Estude 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 Mapa Mapa Chantar 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 Todos Todos Certo 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 Aqui 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 Inverno 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 Perdão Perdão Asa 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 Bola 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 Carne 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 Agua 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 Pesayu PASSEIO 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 SURPRESA 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 CHEGAZE 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 IRMA 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 ROSA 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 VIOLÃO 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 TULFONE 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 Carne Carne Água Água Passeio Passeio Surpresa Surpresa Chegar Chegar Irmã Irmã Rosa Rosa Violão Violão Telefone Telefone Palavra Palavra Ampla 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Patim 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 Puxar 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 Boz 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 Tipo 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 De volta De volta De volta De volta Amarelo 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 Coração 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 Caloroso 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 Amarelo 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 Giz de cera Giz de cera Patim Patim Puxar Puxar Bolso Tipo Tipo De volta De volta Amarelo Amarelo Coração Coração Queiloroso Queiloroso Evu 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 Tinta 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 Rai Rai Rei Luva 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 , Copia de Copia de Nome NOM 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 Bonita 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 Esqueço 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 Livre 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 Qual 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 Evou Evou Tinta Tinta Rei Rei Luvã Luvã Cópia de Cópia de Nome Nome Bonita Bonita Esqueço Esqueço Livre Livre Qual Qual Pausa 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 Pegue 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 Plano 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 Meio 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 Frio 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 OVEM 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 Vestem 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 Dólar 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Loja 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 Pausa Pausa Pegue Pegue Plano Plano Mãe Mãe Frio Frio Vem Vem Vestem Vestem Dólar Dólar Ponta P Ponta P Loja Loja Atrás 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 Viado 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 Pedra 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 Lago 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 Conhecer 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 Preto 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 Abaixo 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 Fogo 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 Cortar 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 Bandeira 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 Atrás Atrás Viado Viado Pedra Lago Lago Conhecer Conhecer Preto Preto Abaixo Abaixo Fogo Fogo Cortar Cortar Bandeira Bandeira Campo 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 Ler 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 De outros De outros De outros De outros De outros Lembrar 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 Futebol 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 Trevanhos trabalhos 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 senhorita 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 sei 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 mesa 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 cortina 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 campo campo ler ler de outros de outros de outros lembrar lembrar futebol futebol trabalhos 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 senhorita senhorita cem 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 mesa 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 cortina cortina polícia 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 outono doente 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 sentar 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 excelente 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 em 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 triste 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 trein 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 classe 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 responda 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 Polícia Polícia Outono Outono Doente Doente Sentar Sentar Excelente Excelente Em Em Triste Triste Trem 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 Classe Classe Responda 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 Nariz 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 Árvore 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 Retorna Cansado 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 Mal 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 História 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 Centro 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 Jogos 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 Legal 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 Cassete 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 Nariz Nariz Árvore Árvore Retorna Retorna Cansado Cansado Mal 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 História História Centro Centro Jogos 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 Legal Legal Cassete Cassete Grez 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 Pão 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 Vidro 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 Corp 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 Mes Mês 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 Tempo 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 Corp 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 Bermulho Livro 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 Preencher 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 Greve Greve Pão Pão Vidro Vidro Corpo Corpo Mês Mês Templo Templo Forte Forte Bermulho Bermulho Livro Livro Preencher 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 Mês A CIDADE NO BRASIL